Os espadas e os duendes são os verdadeiros donos da floresta. Não, eu tava pesquisando na internet e eu descobri que antes desse prédio aqui, essa era a casa deles. Ai, 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 o duende me pegou, socorro, me ajuda. Sai fora, criatura do mal. Peralta, eu tô falando sério, tá bom? Gente, por isso que eu tô pedindo pra todo mundo deixar uma maçãzinha num canteiro. É uma forma de pedir licença por a gente estar aqui, né? Ai, Kiara, que preguiça. Nossa, eu acho essa história sua, tipo, sem noção. Mas eu faço questão de colaborar. Valeu, Raido. Toma aqui sua maçã, então. Toma uma também, Andrade. Eu não. Mas que isso aí tá envenenado. Kiara, o que significa isso? São as maçãs de lã e de Débora. Vergonha. Vamos fazer assim? Antes de você sair, assim, pagando mico pelo colégio, você pensa duas vezes. Senão você queima o meu filme por tabela, tá? Mas, Débora, o que tem uma coisa a ver com a outra? Luga! Sai! Oi, Gustavo. Tudo bem? E aí, beleza? Oi, Débora. Eu tenho que te mostrar um vídeo que eu baixei na internet, você vai adorar. É lindo. Pera aí. Tá aqui no meu pocket PC. Vem aqui. Legal. Eu vou indo pra sala. Tchau, tchau, Gisele. Tchau. Oba. Tô com o meu. E aí, comunidade? Firmeza? Você sabe o melhor que fica com o refeitório? É porque a gente não sabe. Mudou tudo aqui no colégio. E a gente tá perdidão. Perdidão. Ai, Félix, que bom que você veio. Já tá quase na hora da minha palestra de abertura. E eu queria que você aprovasse alguns itens principais. Sim? Não, tudo bem. Eu continuo aguardando. Eu não quero ler nada. Com certeza deve estar tudo ótimo. Eu só passei aqui pra ver como é que tá sendo o seu primeiro dia na nova escolinha. Ai, nada fácil, nada fácil. Esse professor Adriano que divide a diretoria comigo. Ele é uma pessoa muito, digamos, complicada. É, mas complicada como? Ah, ele fica tentando medir forças comigo. É debochado, cabeça dura. Sim? Ah, tudo bem. Não encontraram nada? Qualquer notícia vocês me liguem. Vocês têm os meus telefones. Sim, obrigada. Algum problema, Beatriz? Era o gerente do hotel. Eu perdi uns brincos de brilhantes lá. Na verdade, eu acho que me roubaram a joia. Como é que é? Você foi roubada naquele hotel? É, Félix. Eu conheci uma funcionária do hotel no dia do casamento. Ela passou no meu quarto, nós conversamos. Ela parecia ser uma menina muito gentil. E ela me ajudou a escolher os brincos do casamento. Beatriz, é lógico que essa garota roubou seus brincos. Pois é. É o que a Deise acha. E eu também estou começando a achar a Félix. Porque na noite do casamento, ela desapareceu. E na casa dela, ninguém atende o telefone. É, mas é claro, fugiu. Mas sabe, que isso é até bom que aconteça com você, Beatriz. Pelo menos assim, você aprende a não confiar nessa gentinha. Ah, não fala isso, Félix. Não é porque ela é pobre que ela tem que ser ladra. Mas nesse caso, era. Ah, francamente, Beatriz, você é muito ingênua. Olha, agora eu faço questão que continue procurando essa larápia. Bom, tudo bem. Você pode ter certeza que quando eu encontrar com ela, ela vai ter a lição que ela merece. Se é que nós vamos nos encontrar de novo nessa vida. Ai, mas será que assim tá bom? Quer que servir assim mesmo? Pra mim tá ótimo, Félix. Só não sei se a diretora vai gostar. A gente nunca fez isso, né? Ah, então eu acho que eu vou lá perguntar pra ela, né? É isso, vai lá. Tá bom, deixa eu ir lá. Tchau. Então, é porque eu já estudava aqui no colégio, só que mudou tudo, né? É, cheguei aqui esse ano e não conheço nada, tá vendo? Não sei. Quer dizer que os moleques estão perdidos? É isso. Não, tranquilo, o refeitório é por ali. Tá lá? É. Demorou, valeu, dá licença. Valeu. Primeiro, obrigado. Vai lá, irmão. Você tá louco, mano? Tá mentindo, quer arrumar pra cabeça, velho? Já tá na hora da minha palestra, eu não quero me atrasar. Você tem certeza que não vai, mamãe? Não, eu tenho mais o que fazer. Vamos pro escritório, Beatriz. Com licença, diretora, eu... Dona Beatriz, Angelina... Ué, você se conhece? Ela é a menina do hotel que eu lhe falei. A tal que sumiu sem deixar rastro? Ela mesma. Ah, que bom que a senhora lembra de mim. Eu tive que ir embora correndo porque eu tive uns problemas em casa. Não, não importa. O importante é que a gente se reencontrou... Onde estão os brincos que você me roubou?